Somos mesmos desenvolvidos? Cada sociedade produz seu espaço geográfico, com diferentes sociedades, diferentes espaços geográficos, e também diferentes relações com a natureza. E, se o espaço geográfico é o espelho da sociedade, de acordo com o espaço geográfico da SMUIC, ou Sociedade Moderna Urbana Industrial Capitalista, é o fruto da relação que a sociedade tem com a natureza. E isso varia de sociedade em sociedade. A SMUIC estabelece a relação com a natureza como matéria-prima, para ser transformada em uma fábrica e se tornar mercadoria. Depois que a mercadoria é produzida, ela circula o que é a nossa base de modelo de desenvolvimento. Ele consta o que acontece, ele precisa de uma coisinha chamada propaganda. Hoje em dia, muitas propagandas têm um jeito indigressivo de falar você precisa comprar tal coisa para ser feliz. Muitas vezes, essa vontade de ter um produto acabe em violência, pois nem todos têm condições de comprar. Porém, todos nós consumimos e crescemos economicamente. O que mede esse crescimento econômico é o produto interno bruto. Para a mercadoria ser produzida, ela precisa de natureza. E aqueles que vivem nas áreas rurais são os que mais sofrem. Eles são expulsos para o avanço sobre a natureza aumentar. Aqueles que são expulsos são tidos como trabalhadores em fábricas que transformam a natureza em mercadoria e, consequentemente, são assalariados. E, depois de assistir esse vídeo, você acha realmente que somos desenvolvidos? Obrigada por assistir!